Música Hoje vim aqui falar, dar umas dicas, uns conselhos de como você não dispersar durante a corrida Pra você não, daqui a pouco você tá lá pensando o movimento certinho, dispersa, viaja E quando você vê, você tá todo encurtado, já tá todo abaixado, correndo todo torto Bem, se eu falar pra você que você tem que pensar durante todo o movimento Durante toda a corrida, na entrada do seu pé, na posição do quadril, na posição das costas, no braço, na escápula Olha pra sua cabeça, cara, vai ficar um inferno a sua corrida Vai deixar de ter o prazer que a corrida tem que ter O prazer, aquele sentido justamente da liberdade que a corrida te dá, você acaba perdendo isso Mas aí como é que faz pra gente ajustar tudo isso? É bem simples A gente tem que pensar primeiro que o nosso cérebro não consegue se concentrar em qualquer coisa que seja Por mais de 7 minutos na mesma coisa Ou seja, se eu ficar pensando no movimento durante 7 minutos, eu não vou conseguir passar os 7 minutos em 1 segundo Eu vou dispersar, isso é natural, isso é cientificamente provado, tá bom? E na corrida ainda tem uma diferença, quando o seu coração começa a bater, tá lá 160, 170, 180 Parece que a cabeça funciona de uma forma muito mais rápida, não é? Você flui de uma forma muito mais rápida Essa dispersão acontece de uma forma muito mais rápida Ou seja, você não vai conseguir ficar concentrado na mesma coisa durante todo o tempo O que eu sugiro? Viajar de um ponto para o outro Você vai escolhendo a cada momento um lugar onde você vai pensar Bom, vou pensar um pouquinho no meu pé agora Como é que tá a entrada do meu pé? O meu pé tá me empurrando? O meu pé tá me freando? Como é que tá esse negócio? Como é que tá o meu quadril? O meu quadril tá pra dentro? O meu quadril tá pra fora? O meu quadril tá na posição correta? Como é que tá esse negócio? Se você for viajar pelo seu corpo, vai percorrendo ele ali, ó Vagarosamente, passou lá Daqui a pouco Você olha a árvore, olha o céu, dispersa Mas daqui a pouco você volta Você deixa a sua mente se libertar E o que eu digo? É que com o treino tudo vai se tornando muito mais natural Essa questão de você ter que focar em um ponto ali, um ponto lá Daqui a pouco quando você passa Dá só uma, digamos, uma mãozinha de tinta naquele lugar Você vai ver que tá certinho Então você já deixa Você não precisa ficar pensando o tempo inteiro pra se corrigir Isso vai se tornando natural Mas esse natural só vem com o habitual Com o que você vem treinando O que você vem fazendo rotineiramente, ok? Assim vai lhe trazer a naturalidade do movimento Assim você vai conseguir manter o seu corpo firme durante mais tempo Mas a gente também não pode parar simplesmente na questão de ajustar o braço Botar o braço na posição correta Sem deixar ele jogando à frente Sem a gente pensar numa questão fundamental Que é o fortalecimento do seu corpo Porque não adianta nada a gente pensar pra um organismo já viciado A estar nessa postura Pra falar pra ele ficar na postura com o peito estufado Durante 10, 21, 42 quilômetros Se a gente não promover o fortalecimento dessa estrutura Pra que ela esteja apta a ficar nessa posição durante todo esse tempo Ou seja, além da questão da consciência do movimento Que eu vou aplicar Do meu braço trabalhando sempre ao lado do meu tronco Eu tenho que fortalecer toda uma cadeia Pra justamente eu ficar na postura correta durante todo o movimento Então a consciência passa pelo fortalecimento E passa pelo educativo Ou seja, eu vou educar o meu movimento Pensando no movimento que eu vou realizar Eu vou educar o meu movimento Fortalecendo a musculatura Que eu quero trabalhar Que eu vou trabalhar Que eu necessito para aquele movimento E eu vou educar o meu corpo Pra que eu trabalhe isso tudo em conjunto Ou seja, não é simplesmente apertar um botão e ponto Estou com a corrida perfeita Não gente, é treino São etapas, são pilares Você tem que executar isso passo a passo Pra você melhorar a sua corrida Lembre-se que correr não é simplesmente sair correndo É treinamento Como tudo na vida, é treino E te mostro Tchau 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 O que é isso?